Música Vice-Ministro da Administração Estatal e Ziz Secretário no Diretor do Serviço Municipal Sira Há tu serviço ou responsabilidade Vice-Ministro da Administração Estatal Jacinto Rigoberto Há tuas ensinou a foenfo tomar depósito Vice-Ministro da Administração Estatal e Ziz Secretário Municipal Sira Vice-Ministro da Administração Estatal e Ziz Secretário Municipal Sira a política de centralização administrativa e aí tem o país, não é fundamental, tem isso. Para ele responder, há necessidades específicas do município e daí da linha. Não garante que a comunidade rota rota, ele retém acesso igualitário, que retém acesso a esse serviço público qualificado outro. Presidente da Autoridade do município dele, Guilherminha Saldanha Ribeiro, que se envolve a direita do programa Bairro Limpeza, onde é objetivo a comunidade morrer se o ambiente saudável no Alarán. Sua Excelência, torna a preparação Bahia, lei e poder local. A chave é Itanilíman. Lá uns é o bem sagrado, lá uns Itaboto, o bem sagrado. Mas Itaboto tem que ser visto a nessa equipa. A tua cara que amei, a tua tua mãe Bahia, implementação lei e poder local na cara que é. A gente tem que ser visto a nossa equipa. Serviço, confiança, toma ou confia. A gente tem que ser visto. A gente tem que ser visto a nossa equipa. A gente tem que ser visto. E a nebê, xef de governo e a competência toma a tono meia no exonera a autoridade municipal o engirá-se-mo proposta a o si, ministro da Administração Estatal. Abraão Amaral, Tito Silva, GEMEN.